Música Bom dia! Bom dia! Começando mais um Freud Explica Hoje com um tema importantíssimo, gente Vamos falar de AIDS, tá? E falar de conduta de risco, tá? Não grupo de risco Vamos estar falando de preconceito E como realmente AIDS não tem cara, né? Estou com uma mulher linda aqui do meu lado, a Silvia Almeida Silvia, prazer, tá? Muito obrigada por ter vindo Obrigada E a gente vai saber da Silvia, né? Como é que foi o processo, a descoberta da AIDS Como é que ela lida com isso A questão do preconceito, a questão dos remédios Contar o lado emocional também, né? Da questão Então vamos lá, Silvia Você tá com quantos anos agora? Eu acabo de completar 49 Ah, parabéns! Certinho! Hoje acaba o tempo Acabo assim, porque faz um mês, né? Foi em janeiro Ainda tô me adaptando a ideia de estar perto do mês certo Eu chamei você aqui, eu vi alguns vídeos seus E achei você fantástica Assim, a forma como você se comunica E como você realmente mostra a cara E você, eu percebo que você acha isso importante E eu acho extremamente importante, né? Começar com essa questão Por que que é tão importante Tá num programa falando, né? Acho que assim, pra entender um pouco melhor, Tati Eu sou uma pessoa que casei com o meu primeiro namorado Me casei aos 18 anos Vivi com ele durante 10 anos E a partir dos 10 anos ele começou a ficar muito doente E a gente era uma família super unida Eu tinha já uma filha E a gente se dava super bem Então, quando eu tive a minha segunda gravidez Ele começou a ficar muito doente E a gente veio descobrir, em final de 93 Que ele já tava desenvolvendo AIDS Quando você fala muito doente Aquela sensação de como se fosse uma gripe forte Não, mas a forma que começa Não, ele... O HIV, ele não tem nenhum sintoma Você pode ter o vírus do HIV durante muitos anos E não... nem saber, né? Tá E não ter nenhuma... Nenhuma forma de... Não estar doente mesmo Quer dizer, não tem aquele início Que com gânglios, né? A gente acha que pode passar Tem duas coisas Às vezes, no primeiro contato com o vírus O organismo reage Ele responde Ele fica febril Ele tem uma diarreia Suores Depois tudo isso passa Né? E aí você pode ter isso como uma virose De uma virose Uma virose Exato E daí o vírus incuba No seu organismo Você continua bem E pode demorar muitos anos Para desenvolver AIDS Se você não souber e não tratar Outras pessoas desenvolvem mais rápido Depende muito do físico mesmo Do organismo mesmo E da reação do vírus no organismo Certo No caso do meu marido A gente começou a descobrir Que ele estava doente em 93 Então ele já teve tuberculose Ele teve algumas doenças oportunistas Que a gente chama Mas a gente não tinha a mínima noção De que era AIDS Isso nem passa na cabeça Em 80 Sim Em 93 Então a AIDS começou Nos anos 80 Então era uma... Ainda tinha aquela coisa De grupo de risco Exatamente Falar disso depois Quer dizer Como essa questão Era uma questão De a doença De outras pessoas De outras pessoas Né? Como realmente Não da gente Sim E daí assim Em 96 Meu marido faleceu Né? Eu fiz meu teste Quando a gente descobriu dele Eu fiz meu teste Eu tinha um bebê De um ano e meio Que não teve o HIV Por pura sorte Olha que... Porque poderia ter Ter sentido também Ter sido infectado E aí meu marido morreu E eu fiquei perdida Sem saber o que estava acontecendo Na minha caminhada Teve de tudo Teve o acompanhamento psicológico Teve o início do tratamento médico Teve apoio de amigos De... E até tratamento espiritual Porque eu acho que você É corpo, mente e espírito Você tem que cuidar de tudo Então eu corri para todos os lados E no meu amadurecimento Eu fui vendo A importância de se falar sobre isso Que bacana Eu, a princípio, eu entrei numa ONG de ajuda mútua Eu faço parte do GIVI Que é um grupo de incentivo à vida E o grupo me ajudou a mostrar Que dava para continuar vivendo A gente podia viver Podia ser feliz E aprendendo isso Eu aprendi junto O quanto era importante Passar isso para as outras pessoas Muito bacana Quer dizer Você está... É muito legal mesmo Silvia, como é que é o momento Em que você descobre Porque eu imagino Que deve envolver Culpa Mil pensamentos de porquês Se eu não tivesse Se eu tivesse Coisas do ser humano Que a gente realmente Que esses sentimentos E questões surgem Quer dizer Você casada Como é que é essa Essa descoberta E esses questionamentos Como é que vem? Deve ser complicado no momento Nossa Assim É muito difícil Porque a AIDS Por ela ser uma doença relacionada ao sexo Ela já chega na sua vida Cheia de conceitos Preconceitos Exatamente As questões do que é certo Do que é errado Então de repente Você está casada há 10 anos Seu marido aparece com uma doença Que é uma DST Uma doença sexualmente transmissível Seu mundo cai Como é que isso veio a acontecer com a gente Vem a questão que pensa Será que ele me traiu? Pois é Eu confiei Eu confiei Mas era tudo tão recente Que pra ele também não tinha resposta Acho que isso Esse entendimento Do que ele estava passando também Foi o que me ajudou muito A nunca culpabilizá-lo A não me voltar contra ele Não era ele o meu inimigo Era a doença que estava atingindo a ele Que também atingiu a mim E que aconteceu na vida da gente Porque a gente não tinha a mínima noção De que poderia acontecer Exatamente Então a gente não sabia nada Sobre vulnerabilidade Até outras pessoas acho que não sabem Acho que só percebem no momento Em que está ali Que vê o exame Realmente E agora E agora O que eu faço E acho que por isso tudo É importante estar falando É importante estar sempre Tocando nesse assunto Infelizmente a gente ouve muito falar De AIDS no primeiro de dezembro E no carnaval Exatamente Aí no restante do ano Parece que as pessoas não se relacionam Não transam E mentira Porque todas as sextas Sábados e domingo Tem balada Tem gente indo pra balada Tem gente ficando Exatamente Tem pessoas se conhecendo Mesmo essa questão do carnaval Gente eu acho que Uma crítica Uma coisa que eu acredito Se valoriza muito Esse oba-oba de carnaval E se fala muito pouco Da questão prevenção Sabe? Então assim Quanto se gasta pra carnaval? Sabe? E eu acho que Hoje em dia Estava até comentando com você Os jovens falam Ah mas se eu pegar AIDS Não tem problema Hoje em dia é crônico Porque se eu tomo um remedinho E tudo bem Então até Quer dizer Essa questão da mídia E das propagandas Não deveria mostrar esse lado Eu acho que deveria realmente Falar assim Os remédios tem efeitos colaterais Existem Não é tudo tão Né? Fácil Fácil Isso que eu gostaria Na verdade não é nada fácil Porque essa questão da AIDS ser crônica ou não Pra algumas pessoas Ela se mantém crônica Pra outras ela é uma doença degenerativa A gente vê hoje A gente vê hoje pessoas com HIV já há mais de 20 anos Que estão desenvolvendo problemas de deficiência física Tá Problema dos ossos Então assim Até problemas mentais Tem muitas pessoas que lidam com isso de uma forma muito dura Muito dolorosa Muito sofrida Então não é que é uma doença crônica Então não é que é uma doença crônica É uma doença que ainda mata muitas pessoas É uma doença que você tem que ter Adesão ao tratamento que não é fácil Disciplina Disciplina Né? São assim Hoje eu tomo 10 comprimentos ao dia 5 de manhã e 5 à noite Tá Esteja eu onde estiver Na praia, no cinema Dê o horário O meu relógio vai tocar E vai me lembrar que eu tenho que tomar aquele remédio E essa questão de horário é muito importante Muito importante Você não pode atrasar um pouquinho Não, você tem que ter adesão Porque se você não tiver adesão O vírus começa a buscar caminhos pra burlar aquela medicação Claro, claro Aí você inviabiliza aquela medicação E a gente não tem muitos remédios pra AIDS Na época que você descobriu Quer dizer, não eram esses remédios Né? Como é que foi essa questão de Que é ainda mais complicado Porque você não tinha essa medicação hoje tão potente Na verdade, teve uma época Descobri Eu cheguei a tomar 21 comprimentos por dia Nossa, Silvia E assim, eu sofria muito Eu tinha diarreia, eu tinha ator de estômago E tudo isso junto com a depressão, né? Claro, sim, claro Ou eu tomo esse remédio Ou esse vírus mingou Sim, você não tem opção ali Não tem Então assim, hoje a gente tem A ciência busca A tecnologia busca cada vez remédios Com menos efeitos colaterais Mas eles ainda existem E sempre como eu te falei Pra umas pessoas eles são graves Existem Pra outras eles são tênues Pra outras eles não Nem existem Tá Né? Mas cada organismo é de um jeito Então assim É muito importante As pessoas fazerem prevenção Né? Principalmente os jovens Estão começando agora Sua vida sexual Tenha a vida toda pela frente Transar de camisinha Não é chupa bala com papo Não é, gente Não é Transar com camisinha É você Primeiro que você tem que aprender a amar Eu acho que uma transa Começa no olhar Começa no sorriso Você se envolve com aquela pessoa Você gosta de um monte de coisa daquela pessoa Você gosta do jeito que ela fala Do jeito que ela brinca Nela ser inteligente Né? Então tem uma série de coisas Que são apaixonantes E o uso da camisinha É uma prova até Eu acho que Dos dois Desse amor Numa sociedade Que a gente Sabe que existe É uma prova Eu acho que não deve nem se questionar Né? Porque então Eu acho que assim A relação Ela é tão rica Né? Tão cheia de outros detalhes Você tem tantas zonas de prazer no organismo A penetração e a ejaculação É o final Vai complementar tudo isso Então ela tem que ser protegida Porque que alguns homens ainda acham que isso é o sexo É ruim É Só isso é sexo Né? E não é verdade Né? Então assim Quando você termina um relacionamento Que você olha pra trás E fala assim Não, eu tive um relacionamento seguro Sabe? Você só tá guardando daquilo As coisas que foram boas Interessante isso Né? Mas se você tem uma relação desprotegida Se você traz a dúvida A pulga atrás da orelha Pô, mas se eu sair com aquela pessoa Eu não usei camisinha Com quantas pessoas Será que ele já namorou? E com quantas pessoas será? Exato E ele já transou Sem camisinha Como a gente fez Exatamente Né? Então existe aí Um efeito dominó Né? As pessoas Antes de namorarem De serem um casal Tanto o rapaz quanto a moça Eles já tiveram outros relacionamentos Tem um rapaz Ele tá com 21 anos E ele me disse Que pegou com uma relação Sem camisinha Com uma moça de 18 Que era a princesinha Da escola Enfim Quer dizer Você vê como realmente é Né? Como é melhor prevenir Como é melhor prevenir Em vários trabalhos Que eu já fiz Uma vez teve um rapaz Que ele disse Que toda vez Que ele inicia um relacionamento Ele faz o teste de HIV Com a namorada Quando eles terminam Ele faz outro teste de HIV E eu fiz assim Isso é muito ruim Ele falou Não, isso é bom Falei Bom por quê? Você não tá se prevenindo Porque a partir do momento Que o teste vier positivo Na sua mão Acabou Exatamente Então não vai mais adiantar Você usar camisinha Não vai mais adiantar Você fazer teste Conheço muita gente Que faz isso Então você tem que aprender A usar o preservativo Não tem preservativo De sabores De chocolate De morango É feito em tudo Pequeno 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 Extra Extra Grande Né? Frio Quente Isso assim A gente tem uma série De coisas Que você precisa aprender A trazer pra sua vida E trazer Como você tá falando Eu tô achando muito bacana Trazer essas coisas com prazer Curtir o preservativo Né? Isso que você falou agora É uma coisa muito séria Quando você fala em camisinha Quando você fala em preservativo Isso tá relacionado a doença Isso tá relacionado a coisa ruim É verdade Né? Então Isso tira um pouco O tesão Da hora O prazer Ele já ligou É chupar a bala Com a O papel Né? E quer dizer A gente tem que conseguir fazer Um outro olhar Sobre ter Um outro olhar Sobre esse preservativo Né? Ele não tá ali Pra te atrapalhar Pra tirar teu prazer Ele tá ali Pra te dar Te garantir Que você não vai Adquirir uma DST Que você não vai Ter contato com a AIDS Que você não vai Ter uma gravidez Indesejada E não planejada Se você ver Que conselho você daria Pra casais Que tão casados Há muito tempo E por exemplo Planejam ter um filho Porque aí realmente É uma questão Né? Quer dizer Como é que seria Esse planejamento? Olha Eu acho que Independente do casal Tá pensando em filhos Ou não Dentro de um relacionamento Tem que haver Muito diálogo Com certeza Tem que haver Muito diálogo Tem que haver Muito honestidade E responsabilidade Eu falo que assim Não dá pra gente Cobrar fidelidade Dentro de uma relação Não tem como Né? E as pessoas Às vezes brincam Dizem que agora Até a mulher Tá sendo muito Muito infiel Né? O que antigamente Não sabe É Que eu faço Algumas pesquisas Sobre isso Né? E hoje em dia Realmente Se aponta Que a mulher Tá mais infiel Do que o homem Então Então não dá pra gente Negociar fidelidade Vamos parar com isso E vamos tentar negociar Responsabilidade Perfeito Sabe? Vamos tentar negociar Tamo junto Você fez o teste Eu fiz A gente é um casal A gente não tem HIV A gente pode transar Sem camisinha Pode Mas precisa haver A conscientização E o acordo Que se houver um caso Extraconjugal Se houver aquela Né? Eu sou loira De repente meu namorado Quer uma morenona Com favor Nesse momento Lembre-se de fazer sexo seguro Eu te confesso Que foi uma coisa Que eu sempre fiz Com relacionamentos longos Assim De conversar É muito aberto E falar Olha Vai acontecer uma atração Usa a camisinha Né? Porque você está envolvendo A você A mim Né? Então eu acho essencial Isso que você está falando Né? É verdade Isso é muito importante E eu acho que assim A AIDS Ela Trouxe pra nós Uma série de coisas Uma série de Pensamentos novos De demandas Né? Hoje você é obrigada A falar Sobre coisas Que talvez Há 30 anos Atrás Você não falaria Eu com certeza Se não tivesse Tido HIV E se não tivesse Comigo Essa missão De De falar De orientar De dar a minha cara A tapa De fazer da minha exposição Alguma forma De ajudar outra pessoa Com certeza Se não tivesse Tido AIDS Eu não estaria aqui Falando nada disso Exatamente Né? Então assim Existe agora Aquela necessidade De a gente olhar Pra relação Com a certeza De que pode haver Uma traição A qualquer momento Pode não haver nunca Isso é ótimo Pessoas que se amam Se completam São felizes Umas com as outras Isso existe também E isso é muito legal Mas se acontecer Antigamente A gente tinha Aquele fato De que assim Só o marido Da vizinha É que é safado Ah Meu Eu imagino Né? Eu nem sei Imagina Então acho que assim A AIDS Trouxe um pouquinho Desse novo olhar A gente precisa olhar Pra isso Existe Isso que você falou É assim Super importante Quer dizer Voltando um pouco A questão Se for trair Sabe? Tenha consciência Tenha consciência Você está envolvendo Outras pessoas Exatamente Silvia Voltando um pouco Atrás Você disse que Envolveu a depressão Né? Quer dizer Na sua vida Obviamente Algo que está Lá te surpreendendo Né? Como é que foi Esse seu processo De gerir Realmente E tirar Da sua vida Só o foco Da Ai, Jesus Né? Porque eu imagino Que no primeiro momento Deva ser A cabeça A ideia fixa Né? Na questão Assim Quando Quando eu descobri É Foi muito difícil Primeiro porque Meu marido e eu A gente se dava Muito bem E eu já descobri No processo De perda Eu estava Perdendo a pessoa Que eu amava Que tem isso Também Deve ter sido Muito difícil E aí Quando ele faleceu Eu fiquei Com dois filhos E completamente Perdida Né? Eu não sabia O que eu ia fazer Eu sempre fui Uma mulher Do trabalho Para casa Da casa Para o trabalho Não tinha Vida social Não Não tinha Muitos amigos A vida da gente Era sempre Muito aquela rotina E aí Eu perdi O chão De verdade Né? Consegui lidar Com a questão De não odiá-lo Não culpabilizá-lo Isso Graças a Deus Eu trabalhei Bem sozinha O meu coração Falou mais alto Mas o restante Mas o restante da vida Você chegou Até algum momento De raiva Cheguei Claro Natural E perguntar para ele O que você fez Sim E daí ele me responder Eu também não sei Como isso aconteceu E é verdade Porque a maioria das pessoas Dizem assim Não sei como isso aconteceu Com ele Exatamente É uma resposta Super comum E aí Tati Quando ele faleceu Eu tive o apoio Da empresa Que eu trabalho Desde o início Isso foi muito importante E assistente social Da empresa Vendo todo O meu sofrimento E a minha problemática Na época Ela me ajudou A procurar Uma instituição Que tivesse um psicólogo Que atendesse Já relacionado a AIDS A gente não queria Uma terapeuta só Que não tivesse expertise Naquilo que ela Vivenciando Com certeza E foi tudo de bom Eu comecei a fazer Um tratamento na APTA Que é uma associação Que trabalha portadores Eu tive uma psicóloga Que foi a Dinalva Tavares Maravilhosa Que ela Olhou pra mim Como uma pessoa Que tinha 30 anos Uma vida inteira Pela frente E que tava perdida E que precisava saber Quem era Do que ela gostava O que ela queria da vida Como ela ia viver Se ela ia querer Um novo amor Se ela ia cuidar Dos filhos sozinha E né Com toda essa questão E essa pessoa Ainda tinha um vírus Que tinha que fazer Um tratamento Então quer dizer Na verdade Pra minha terapia O vírus Ele ficou lá atrás Era uma das coisas Com as quais Eu tinha que lidar E aprender a lidar Então em nenhum momento Ele foi prioritário E isso pra mim Foi extremamente importante Muito né Ele para de ser realmente O foco Você não se torna O vírus Você não é uma pessoa Exatamente Tem todas as suas características Né Isso Isso é muito importante Assim Eu acho que esse Esse impulso Que eu tive De ser uma pessoa Com defeitos Qualidades Passado Futuro Saúde Um vírus Que você tem que tratar Então acho que assim Me ver por inteiro Foi muito importante Porque o vírus Não era a coisa Mais importante Da minha vida Foi um trabalho De dois anos e meio Que eu acho Até que foi rápido Porque as vezes Você vê pessoas Que ficam fazendo Terapia Durante dez anos E não conseguem Você não consegue Exatamente Mas que bacana Essa terapia alta Quando eu tive alta A Dinalva Disse pra mim Você está bem Você está de alta Fiz como? Impossível Não quero caminhar sozinha Eu vou estar sempre aqui Se você precisar De alguma coisa Mas aí Eu já estava No movimento de AIDS Eu já estava No grupo De incentivo Eu já estava Descobrindo A necessidade De falar com as pessoas De me colocar Como portadora De ser íntegra Eu acho que Essa é a palavra Que eu mais costumo usar E que realmente Pra mim diz tudo Sabe? Integridade Eu sou uma pessoa íntegra Com tudo o que eu tenho Inclusive com o meu HIV Fantástico A gente volta já já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto